E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição Cara, na moral, dá pra jogar esse jogo aqui o dia inteiro, mano Você começa, aí começa a tocar uma musiquinha, aí tá um sol maroto Você tá numa Ferrari, moleque, esse jogo Esse jogo é muito foda E aí galera, beleza? Beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 2 Estamos indo para o nosso próximo evento Cara, é sensacional esse jogo Oh, GPS chato da porra Mas beleza, cara, sensacional esse jogo Sério, eu tô muito encantado por Forza Toda hora que eu coloco pra jogar eu falo Mano, mano, caraca, os caras se superaram, viu velho? Meu Deus do céu Olha, esse aqui é um dos jogos que acaba não atraindo muita gente por ser muito específico Mas, cara, é um jogo que, mano, faz a gente olhar pro Xbox One com outros olhos, velho, sério Que obra-prima, hein, molecada Meu Deus do céu Bom, vamos parar de lamber aqui o Forza E vamos para mais uma corrida Pra quem não lembra, a gente tava aí já no campeonato de Nice, Macena, né? A corrida agora é sprint, o evento 2 de 4 Vamos tentar garantir aí nossa colocação no ranking As corridas tão descendo sempre muito difíceis Eu tô seguindo o... Como é que é o nome? Estéreo, né? O pessoal falou pra eu jogar X1 com o estéreo Ó, beleza, correu sem tráfico, da hora Então, galera, eu vou adicionar o tal do estéreo Parece que ele é top 1 do mundo no Forza Eu não sei como é que é O maluco é top zika aqui do Brasil Pelo menos ele é o mais zika E eu vou adicionar o cara aí pra gente poder depois fazer uns x1 e tal Porque bater em truta medita tá boiada, né, mulher? Enfim, né? Vamos ver o drive-atard do cara Se é realmente essa apelação aí que a galera tá falando, né, velho? Eu vi uns vídeos dele e falei Caralho, o maluco é zika, viu, mano? Mas enfim Simbora, então Vamos continuar nossa corrida aqui Opa, garoto Caraca, velho O bagulho já começou frenético Já é uma corrida mais urbana 50% da pista eu troco pra câmera interna do carro, beleza? Por enquanto vamos curtir um pouquinho aqui Os gráficos externos, né? E aí é bom que eu consigo ganhar algumas posições Puta merda, mano Os caras frearam do nada, velho Caralho Beleza Tem o ponto de verificação ali na frente O cara tentou me tirar do lugar, moleque Vem na minha Ferrari Vem, monstro Fazer o que, né? O Gui, ó, você tá em primeiro nessa pista aqui, velho Vamos lá Vamos pra cima dele Seguindo aqui pela nossa rota Beleza Caprichamos na curva Olha só que beleza, jovens Já estamos chegando Corrida limpa Ganhei um bônus, né? Batiu até agora Opa Caraca, quase fui pro brejo ali, hein? Nossa Que drift louco, garoto Beleza Já vamos mudar aqui pra câmera primeira pessoa Olha a chuvinha batendo no para-brisa Que animal, velho Caraca, mulher Que jogo, que jogo, jovens Opa Caprichei na curva Beleza Tá bonito Tá, o Gui Ó, estaria na nossa Na nossa cola, né, velho Eu ia falar atrás da gente Mas ficou zoado Olha, ganhou um posto de habilidade Da hora Depois eu gasto Vamos continuar a corrida até o final agora, né? Parar a corrida no meio É sacanagem Vamos lá Nossa Ai, ai, ai Porra, por que que mandou fazer essa curva aberta do Cacete? Dá pra cortar mó caminho ali, velho É que aí acho que eu podia fazer ela mais rápido, né? Beleza, então Tamo indo tranquilão aqui na frente 65% da pista Abrimos uma distância cabulosa do Guiôs Demorou de espacer aqui pela grama, velho Vamos embora, vai Opa Perdi o controle Puta merda Perdi o controle, mas beleza Deu pra recuperar ainda Vamos seguindo aqui Batida lateral Me deu mil pontos Ou eu perdi Não sei, né? Mas enfim Parece o vermelhinho Acho que eu perdi Não sei Não sei se eu perdi ou se eu ganhei Não sei se o jogo é meio confuso Nesse negócio de pontuação Beleza Cara, que Ferrari, hein, garoto? Meu Deus do céu Simbora Ponto de verificação Aceito E não sei quantos metros Já estamos chegando em 85% da pista Perdi o controle de novo, velho Caraca Toda hora tô perdendo o controle, mano Essa câmera é meio difícil de jogar pra mim assim Eu não tô muito habituado, né, velho Caraca, mas ela é da hora, né Fazer o quê? O bagulho é louco 95% Beleza Opa, Patifildo Beleza Se mantivemos no nosso lugar Finalizamos em primeiro lugar Fazer o quê, né? Mais 20 pontos É, moleque Estamos ficando famoso Tranquilão 40 pontos Com 30 tá o segundo colocado A gente tá com 10 pontos de vantagem Vamos tentar ganhar a próxima E aí já é praticamente garantido o campeonato Nosso saldo de CR tá em 209 mil Mas não é necessário a gente ficar aí Beleza Nível 6, like Não é necessário a gente ficar gastando, né? Porque a gente vai ganhando os carros e tal Eu acho que eu vou comprar um carro pra gente fazer umas corridas off-road Não off-road Mas uns Uns carros grandão, hein, pá Que é da hora Demorou Por enquanto agora vamos pra cá Gire pra... Opa, beleza Vamos girar a roleta Vamos ver se a gente ganha um carrinho Carro, 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 carro Eu não ganhei nenhum carro nessa roleta, né, velho Eu acho que eu não vou ganhar tão cedo, viu? Oh, rapaz Sabe o que eu falei? Missão Fair Lady Da hora Vamos resgatar o nosso prêmio aí, garoto Que maneiro Beleza Bom Ana Vou ver se o GPS me obedece, galera Ana Ana Puta, não vai, molecada Ana 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 Ena Mais próximo Evento 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 Ana 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 Mano, que piranha, velho Não me responde, não Chega Vamos lá Vamos na marra Dá pra pegar a estrada online em uma cena E aqui eu tenho mais um sprint E o que eu tenho aqui? Ah, beleza Aqui é o campeonato que eu tô, né Então bora Tá aqui pertinho até Agora ela responde Em 200 metros Agora vai tomar no seu cu Se você não me responde quando eu falo Eu não preciso Eu me vejo no mapa, filha Beleza, pessoal Então estamos aí chegando em mais uma etapa Aqui da nossa corrida, né Mais um evento Vamos se inscrever pra ele E opa Opa, entra no evento Beleza, moleque Nossa, que Ferrari sensacional Toda hora que eu olhar pra ela Eu vou falar isso Vocês me desculpem, tá Mas é que ela é sensacional Estamos aí pra mais um evento Será que é mais um na chuva, velho? Porque o último foi na chuva, né Na chuva foi complicado O carro perde um pouquinho a estabilidade Tudo mais, não De dia esse Nissema Senna Evento 3 de 4 Uma corrida sprint, velho Tranquilo, tamo lá Galera toda já posicionada A gente tá largando em segundo dessa vez Eu tô naquela câmera esquisita Mas eu não vou jogar nela não, velho Sem maldade Já aqui, ó A galera torcendo Falou, gostosas Hihi Simbora, então Nossa frente já tem truta vegeta ali em quinto O Elite Soldier tentando me passar O Master Halo aqui também Simbora Vamos pisar, né, velho Vamos lá, vamos lá Rasguei aqui pela pista Opa Quase perdi o controle Não, volta Caraca, moleque A pista aqui tá mais pauleira agora Na chuva o pessoal tava mais cauteloso Agora o pessoal tá muito louco aqui, velho Beleza Caprichamos na curva Tranquilamente Agora mais uma curva pra direita Mais uma curva fechada Eita, porra Beleza, foi Tranquilão Vamos lá Birubiru9712 Vai ser ultrapassada É agora, rapaz Ih, rapaz Não, ele me fechou Filha da mãe Não, vai ultrapassar ele mesmo assim Por dentro Ah Que bosta, velho Eu bati num degrau Que merda Bom, vamos usar o cara de parede, né Pra eu conseguir fazer a curva Tranquila Vamos pra cima daqui Eita, porra, mano Preciso ter mais classe, né Pra jogar isso aqui Eu sou muito largado, velho Meu Deus do céu Beleza, vai Vamos ultrapassar aqui O truta verde Tá ali na frente Tá complicado Caralho, o carro do truta Tá muito louco, hein, mano Muito da hora, velho Eu tô no basicão, né Ferrari vermelha, molecada Ferrari vermelha Porque eu sou respeitoso com a marca Beleza, já fizemos duas ultrapassagens Cabulosas 38% de pista Pra essas próximas duas ultrapassagens Acho que eu vou mandar uma vista Primeira pessoa aqui, ó Vamos lá Estamos mirando ali no Orchid Ash Que é o nosso próximo alvo Tranquilo Vamos por cima da terra ali Mesmo na pista O caminho da pista É por cima da terra, né Meu carro tá puxando pra direita, velho Caraca Aqui tem que caprichar Beleza Tem mais uma curvinha fechada aqui Se aproximamos Guioso em primeiro de novo, velho Caraca, Guioso mandou benzão Nessa corrida aqui, hein Pro drive atar dele Tá ganhando todos assim Já era Acompanhei Vamos lá Rasgando atrás do Guioso aqui, ó Beleza Ele tá em primeiro Ou em segundão O cara tá tentando me ultrapassar pela esquerda aqui Não vai conseguir Cheguei Tá, aqui precisa frear A curva é fechada Derrapamos Passamos por fora Estamos em segundo ainda Ai, caraca, velho Bateu Tranquilo Passamos, passamos Vamos, vamos que vamos Ai, caraca, moleque O bagulho tá louco aqui Ele tá ralando ali Lado a lado com a gente Beleza, moleque Caraca Aí sim, hein Tá, passamos mais uma Beleza Com capricho Mais uma curva Opa Perdi o controle Mas tranquilo Tranquilão Tranquilão Tamo na frente 70% da pista Dessa vez eu vou finalizar Na câmera em terceira pessoa Pra que a gente possa ver os fogos Estourando ao nosso redor Certo Tranquilo Tem um ponto de verificação Ali na frente Quando der 90% da pista A gente 85% Vai, vamos passar o ponto de verificação Eu vou mudar a câmera Puta merda Perdi o controle Vamos mudar a câmera Vai Caralho O ArcG Chegou aqui, ó Velho O trapacei ele faz um tempo já Ele conseguiu compensar Mas provavelmente na nossa bajita A gente acabou atrapalhando O guioz, né Beleza Mais um ponto de verificação aqui Simbora Tamo indo pro final da pista Abrimos distância dos caras Joguei por fora Fechei Sem soltar o acelerador Vamos lá Que é mais uma vitória, molecada Tamo junto, velho Estouramos Fazer o que, né Fazer o que 30 pontos agora Vamos ver quem tá em segundo colocado ali Não, fizemos 60 pontos O ArcGest tá com 44 Se a gente fizer Ele precisa fazer 20 Não, não tem mais como ele chegar, né Se a gente fizer 1 ponto Não, se a gente fizer 5 pontos Já era, já Demorou Tá tranquilo Desde 18 mil do CR Linha de chegada, beleza Tá pontuando aí bonitamente Nossa, eu ganhei um skill, né, velho Eu preciso ir lá melhorar meu personagem depois Fazer uma skill tree bacana Já é o nosso sétimo pódio, moleque Meu Deus Meu Deus Moral é pouco, né Vamos finalizar então esse evento agora Ana Não me responde, velho Eu vou desencarnar da Ana Que que é isso aqui? Corrida de rua Temos uma corrida de rua aqui Temos uma lista de experiências Eu queria o próximo evento Será que é esse aqui o próximo evento? Não Será que é esse aqui? Eu não sei, gente Fiquei na dúvida agora Bom, vamos ver esse aqui, ó Eu acho que não é esse aqui, não Acho que as corridas estavam com Era laranja as corridas Mas não assim Estranho, né Beleza, vai, vamos lá Faça a volta quando for seguro Beleza Quando for seguro, agora Olha a Ferrari Só rasgando, só Beleza 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 Beleza, é nóis Vai Vamos pro próximo Vamos pro próximo evento Ele falou que eu posso desafiar o pessoal Pro X1 Se eu ver eles pela estrada Lá Eu não tenho muito interesse em fazer isso Pelo menos não nesse momento Então simbora ali Já dá aquela trabalhada No look do carro, né Molecado O bagulho é muito É muita ostentação, né Velho Meu Deus do céu Demorou-se então Níssima cena Modern Supercars Corrida de rua Evento 4 de 4 Era esse mesmo que a gente precisava aí O pessoal já posicionou Tamo vendo ali no pote Se não me engano Guiós de novo Caraca Bom, demorou então Vamos iniciar mais um evento de corrida Estamos preparados Vamos lá 1, 2, 3 E rasgou Demorou-se Vamos embora Com o Drake Boturzo Abirubiru Musiquinha rolando O solzinho caindo A vitória já é garantida Já do campeonato A gente ainda está fazendo o campeonato perfeito, né Go, bitches Beleza, ó Já estou vendo aqui daqui de longe Eu estou também de terceiro Opa, fomos ultrapassados aqui Eu fiz mal essa curva Vai ter mais uma curva fechada agora Que vai ser complicada Então vamos tentar jogar aqui, ó Os caras freiam um pouquinho antes, né Velho Isso é complicado O bom deles frearem antes Que é a hora que eu ultrapasso eles, né Nossa Estouramos, velho Birubiru Motozu ali na frente Vamos dar uma namorada no carro assim, ó Ó a câmera, ó Ixi, moleque Para jogar assim é difícil, hein, mano Desprende um dedo meu, né Nossa senhora Caraca, moleque Aí sim Demorou, estouramos Fizemos ultrapassagem na cama Em ângulo diferenciado Nunca vi ninguém gravar naquele ângulo ali Demorou Vamos lá Passamos o mídia aqui, ó Olha só Moleque Que jogo, moleque Meu Deus do céu Vamos caprichar aqui O mídia está bem na frente Tem uma curva bem fechada daqui a pouco Aqui, ó Precisa ficar ligeiro, velho Uou Tem tráfego Ai, era essa curva que eu falei Beleza Tamo na traseira aqui Já era o Truta Vedita Arc de Age Gios na frente de Nocar O Gios arrebentou nesse campeonato aqui, velho O Drive Atardê tem primeiro em todas Beleza Vamos embora, vai Alguma coisa grudou embaixo do carro ali Mas já soltou Essa musiquinha é muito louca, velho Caralho Demoruts Vamos lá Segura, Gios Agora é a hora, velho Vamos lá para a nossa última ultrapassagem aqui 60% da pista Esqueci de mudar a câmera Vamos lá aqui, ó Para ficar emocionante, hein Opa Tem que ficar de olho Ai, 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 ai Beleza, recuperei o controle Passei Primeiro lugar, moleque Cadê Não estou nem Ó, o Gios está ali só no retrovisor agora, rapá Demoruts Continua, rapaz Caprichamos na curva Beleza, Alec Aí sim, hein Demorou Cadê Falou, Gios É nóis, mano Vamos lá ganhar esse campeonato aqui Com muito louvor, molecada Porque o bagulho é louco, tio Corrida limpa e legal É isso aí, mano Somos um belo Somos belos pilotos Aqui é patifaria, rapá Demorou Caprichamos na curva aqui Essa música é muito boa, mano Preciso baixar essa música no meu carro Foda que se eu baixar ela E estiver dirigindo no trânsito com ela Eu vou querer correr, velho Vou tirar piloto Demorou Ali é o finalzinho Já estamos finalizando Mais uma pista, pessoal Chegamos em primeiro 20 pontos Fechamos o campeonato Cadê? Eu quero o pódio Eu quero fechar com o pódio Vamos lá Fazer o que, né? Corram muito, velho Corram muito Sou campeão de início, moleque É isso aí Iníssima cena Ganhamos mais um campeonato Estamos perto para desbloquear A final do campeonato Horizon, né? Então ganhamos aí Olha quanto beleza, hein, moleque? Ah, que lindo, que lindo Beleza, ganhamos mais um pontinho de Whispin Meu rival aqui é o Stoichef Não, obrigado Rival eu só aceito quando é algum que a gente conhece, né, galera? Às vezes eu até conheço o Stoichef Mas eu não estou lembrando do nome Então é não Beleza Beleza, vai ter um encontro de carros em Nisse Beleza Em Nisse Macena Nisse Macena Agora a gente pode voltar para o jogo Tranquilo, né, molecada? Vamos ver Vamos girar aqui a roleta E ver se a gente vai ganhar alguma coisa E o prêmio foi 12 mil de CR Tá valendo Melhor que nada, né, molecada? Beleza, pessoal Bom, galera Até assim que vamos terminando mais esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do Forza Horizon 2 Eu não posso fazer episódios muito maiores e tal Por causa daquele mesmo problema com a minha internet Ele ainda está me afetando muito Mas Eita porra, moleque Olha Mas enfim, pessoal Estou dando o meu melhor aí Para trazer sempre o máximo de conteúdo para vocês Eu espero aí também o apoio Deixando aquele joinha Compartilhe o vídeo Na sua rede social No Facebook No seu Twitter Isso me ajuda pra caramba Beleza, pessoal? Queria agradecer o apoio de todos vocês Que curtiram esse passeio de super carros aí comigo Espero vocês numa próxima Esse jogo é sensacional Quero trazer ele completo Um abraço do Patife, galera Até a próxima E Valeu